Vamos ver, gente. Aguardar aí o pessoal entrar. Aguardar, quem já estiver entrando, vai dando oi, tá, pessoal? Vai falando aí de onde é que vocês são, vai dando oi aí para mim, pessoal que está chegando aí. Vou colocar minha luva aqui, que hoje a gente vai trabalhar com chocolate. Hoje não é bolo. Gente, quem foi chegando aí, vai falando aí de onde é que vocês são e se vocês estão me ouvindo bem, principalmente. Oi, Aparecida, tudo jóia? Agora, porque hoje eu estou aqui sozinha com vocês, então vocês que terão que me falar. Bom dia de Paulinho, boa tarde, né? Já é uma hora. São Paulo, pessoal chegando. Oi, Simone, que bom, gente, que vocês já estão chegando. Vai me falando aí se vocês já estão me ouvindo bem, se está me vendo bem. Sejam todos bem-vindos. Duque de Caxias, Aracaju. Pessoal chegando, José Marcos, boa tarde. Débora, Yolanda. Aparecida aí de Janeiro, Taubaté. Então, o pessoal já está chegando aí, gente. Aproveitem para ir compartilhando a live. Não deixem de compartilhar a live, tá? Para quem não me conhece, já vou me apresentar para vocês. Eu sou o Thelma Santos. Estou falando aqui, fazendo a live para vocês, especialmente de Belo Horizonte. E hoje, tudo certinho, né? Beleza! E hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a fazer um ovo de pote um pouco diferente do que a gente tem visto aí no mercado até então. Abraços, José! Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma tendência, tá? E fica bem bacana. Dá para vocês usarem a criatividade de vocês. Eu vou... Eu já deixei algumas coisas adiantadas, porque como eu disse para vocês, hoje eu estou sozinha. Então, eu já deixei algumas coisas adiantadas para facilitar a nossa interação aqui, tá bom? Então, deixei aí também, gente, na descrição da live, os meus contatos, a minha rede social e o meu grupo de WhatsApp também, tá? Então, vocês que estão chegando aí, aproveite, entre lá no meu grupo de WhatsApp, que todas as receitas que eu falara aqui hoje, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Não tem como a gente fazer tudo hoje. Então, muita coisa eu vou estar disponibilizando lá no meu grupo de WhatsApp para vocês. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia tempo e corria lá para entrar, que vai ter muita novidade lá para vocês também e muita coisa boa para vocês lá também, tá? Então, é o seguinte, gente. Nós vamos trabalhar com chocolate, né? E, na verdade, eu vou trabalhar hoje com cobertura, porque é mais prático, principalmente na hora da gente fazer live e vai andar, é uma coisa mais rápida. Qual que é a minha dica na hora que vocês vão utilizar a cobertura para fazer qualquer tipo de preparo? Escolha uma cobertura de boa qualidade que tenha um sabor bacana, tá? Luciana, Belo Horizonte. Ei, Luciana foi a minha aluna, gente. Luciana está ligadinha. Luciana foi a minha aluna. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. Então, utilizem aí uma cobertura de boa qualidade. Hoje no mercado vocês têm várias aí que vocês podem escolher. Se sintam à vontade para escolher aquela da preferência de vocês, mas deixe que ela tenha um sabor bacana, tá? Lá no meu grupo de WhatsApp e eu disponibilizo para vocês também todas as marcas dos produtos que eu utilizar aqui, tá bom? Uma outra dica também, quando vocês forem derreter cobertura, não aqueça muito a cobertura na hora que vocês estão derretendo, tá? Faça o mesmo processo como se você fosse utilizar um chocolate nobre, tá? A mesma coisa. E sempre, ó, vá fazendo esse movimento para que a sua cobertura fique brilhosa. Quanto mais a gente mexe ela na hora de derreter, mais brilho vocês vão ter na cobertura de vocês. Olha. Tá vendo como está brilhosa? Movimento, gente. Movimento, ó, para derreter. Movimento que aí você vai ter aquele ovo no final, aquela casquinha super brilhosa, tá? Isso aí, tio Paulinho, vai me auxiliando aí. Grupo VIP Members também. O Paulinho já colocou aí, eu já até vi aqui o tio Paulinho me ajudando muito bem. para vocês serem apoiadores aí do Top Class e participar em terem aí alguns benefícios como aulas online de diversos professores com diversas dicas, tá, gente? Gente, é super bacana também. Olha que beleza está essa cobertura. Olha o brilho que está essa cobertura. Eu estou usando aqui o grupo do meu WhatsApp, gente, está na descrição da live aí. É só vocês clicarem que já cai lá, tá bom? Qualquer coisa, se vocês não conseguirem entrar, na hora que eu for ler os comentários de vocês ao final da live, eu marco vocês, eu mando o link no comentário de vocês, tá bom? Vou utilizar aqui, ó, a forma de 350 gramas. Lembrando que hoje no mercado vocês têm várias também. Procurem sempre aquelas que facilitam o trabalho da gente, né? Que tenha as três pecinhas, as duas de acetato e o silicone, tá? Ela sempre vem com a marcação, sempre vem com a marcação, pra vocês fazerem aí o... Colocarem a quantidade correta de chocolate. Dá só uma batidinha aqui, gente, pra não ficar nem um pouquinho de ar. Vou pegar o meu silicone. Boa tarde, Naíde! Coloquei o meu silicone. Eu não apertei o silicone, gente. Eu venho aqui, ó, de leve e aperto as laterais da minha casquinha, da minha forma. Automaticamente, olha pra vocês verem, ele já toma todo o formato, ó. E vai ficar por completo, sem a necessidade de vocês apertarem pra poder espalhar o chocolate de vocês. Se for apertar, ó, só nas laterais, tá? Isso vale tanto pra cobertura, quanto pra chocolate, tá? Vou só levá-lo pra gelar, rapidinho. Levei ali a minha cobertura pra gelar. Gente, com quantos dias posso fazer o recheio? Boa pergunta. Olha só, o recheio, no máximo, uns 2, 3 dias. Sim, é fracionado. Eu tô utilizando cobertura. Eu não utilizei o chocolate nobre pra não ter necessidade de fazer temperagem aqui, tá? De 2 a 3 dias é suficiente pra vocês fazerem os recheios de vocês. Adiantem nas casquinhas, tá? Adiantem bem nas casquinhas, que aí vocês vão ter mais tempo pra vocês se dedicarem aos recheios e na hora da montagem também. Tá bom? Olha só, eu adorei essa forminha aqui da Porto Formas, que foi a Ana Paula da AGMs, Produtos de Confeitaria. Eu também deixei o site dela aí pra vocês, tá? Ela me enviou aqui pra gente fazer o teste também, que são de mini ovos. E olha o bacana dela. Ela é bem grande e dá pra vocês fazerem vários mini ovos de uma vez só, tá? Gente, então, e sem contar que eles têm vários formatos. Eu vou fazer alguns aqui pra vocês verem que bacana. Quem for entrando aí, gente, vá compartilhando a live, tá? Compartilhem a live, chamam o pessoal pra poder assistir. Porque vai ser bem bacana mesmo o que a gente vai fazer aqui hoje pra vocês. Dá uma batidinha aqui só pra poder espalhar. Tá? Pronto. E espalhei, levar pra gelar também pra vocês. Isso aí, Luciana. Já comprou com a Ana Paula, né? Levar e daqui a pouco a gente desenforma pra vocês. Como eu disse pra vocês, pessoal, nós vamos fazer... Obrigada, Jéssica. Jéssica também colocou aí, gente, o site da Ana Paula, tá? Eu falei com ela mais cedo. E ela está na rua, talvez ela não consiga entrar pra poder dar um apoio aí pra vocês. Mas, assim... Assim que ela conseguir, tá? Ela vai entrar aí também pra estar falando com a gente. E aí, eu disse pra vocês o seguinte. Que nós vamos fazer... O ovo de pote, uma decoração um pouco diferente, tá? Pra isso, nós vamos utilizar... Alguns moldes que também vocês encontram... Na... Agência. Sim, também dá. Se cortar a forma, sem ferir as cavidades, e isso também dá pra vocês cortarem, tá? Porque como ela é grande, vem muito, às vezes você não quer usar tudo, ou a sua geladeira não cabe, dá pra você cortar sem estragar nada nas forminhas, tá bom? Olha, Amélia! A Jéssica deixou aí também o site da GMS Produtos de Confeitaria, mas você também... Tá na descrição da minha live também. Eu deixei lá o link pra vocês, tá? Aqui eu tenho pasta americana, galera. Eu tô só dando uma maciada nela, que eu já colori. Tô utilizando... É... Com um pouquinho de CMC nelas, porque aqui em BH tá chovendo muito, tá? Muito mesmo. Então, pra não ficar muito melada, eu usei um pouquinho de CMC, um pouquinho de glacê real, na hora de colorir e dissolvar a pasta americana, pra retirar essa umidade, tá bom? Ó... Tem aqui algumas cores já prontas. Só dando uma maciada nelas mesmo, pra gente poder utilizar. Enquanto isso, a nossa casquinha tá lá refrigerando, pra poder cristalizar. Gente, eu não utilizei chocolate nobre. Eu não fiz temperagem. Eu usei o fracionado, a cobertura, tá? Que é só derreter normal e colocar pra cristalizar. Eu não utilizei o nobre, não. Utilizei cobertura. O que eu disse da cobertura, é pra você não aquecê-la muito, tá? Aquecer como se você fosse aquecer um chocolate nobre, tá? E ir misturando ele até que ele derreta por completo. Quanto mais você mexe, mais brilho você vai dar na sua cobertura também. Tá bom? Olha só, gente. Esse molde aqui que eu vou utilizar pra gente fazer a decoração do nosso ovo, tá? Esse molde aqui, ó. Vocês também encontram lá no site da Ana Paula da Gênesis, tá? Peguei aqui um pouquinho de marrom. Tenham sempre, gente, estecas em mãos, tá? Estequinhas. Quando vocês forem utilizar. Valeu, Jéssica! A Jéssica colocou aí também o site da Ana Paula, tá? E o bom da gente utilizar molde, galera, é que vocês podem fazer com antecedência e facilita muito a vida da gente, tá? Os moldes facilitam bastante. Além de você conseguir também um certo padrão na hora da montagem do seu produto. Olha que bonitinho. A parte de baixo da cesta. Olha que gracinha. Vou fazer aqui um coelhinho. E, gente, o que vocês terão que ter cuidado, principalmente na hora de utilizar moldes? É perceberem se eles, como é que são os detalhes, pra vocês acompanharem os detalhes. Normalmente, quando eu pego o molde pela primeira vez, eu faço ele todo no branco, pra ver qual desenho que ele vai me dar. E aí eu vou selecionando as cores pra colocar nesse desenho, tá? Nessa hora, as estecas, elas ajudam bastante a gente. Por isso que eu peguei aqui pra poder utilizar, tá bom? Vocês vão ver que é super rápido, bem tranquilo de se fazer. Não tem muito segredo. E é um trabalho que vocês podem fazer e valoriza bastante, principalmente na hora da venda. Olha. Olha o coelhinho. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Olha o coelhinho. Já sai praticamente pronto pra gente montar. Tem algumas florzinhas aqui também. Eu vou fazer. Tem alguns ovinhos. Vou montar aqui só pra vocês verem. Rapidinho. Quem for entrando, vai compartilhando a live. Entra lá no meu grupo de WhatsApp. Vai ter muita coisa bacana. Nós vamos rechear o nosso ovo de pote hoje, gente, com brownie e doce de leite. Por que eu usei essa... Por que eu vou usar, na verdade, né? Esse recheio pra gente... Olha. Sai a florzinha. Pra gente... Rechear o nosso ovo. Por que? Eu particularmente gosto muito de brownie e eu gosto de brownie com doce de leite. Então, é uma boa pedida e um sabor diferente do que a gente usar aninho, brigadeiro, essas coisas assim. Sem contar que você encontra muito doce de leite bom, de boa qualidade, pronto no mercado. O que vai agilizar a vida da gente. Tudo que for pra agilizar a vida da gente, pessoal, é muito bem-vindo. Porque, principalmente agora, na Páscoa, tempo pra nós vai ser dinheiro. Então, quanto mais eu consigo agilizar a minha vida e usar produtos que facilitam a minha vida... Olha, esse é o modelinho de ovinho. Melhor pra mim. Porque eu terei tempo para produzir mais, pra vender mais, automaticamente pra ganhar mais dinheiro, tá? Fazer só mais um aqui que eu já vou lá buscar a nossa casquinha, tá? Mais um ovinho. Enquanto isso... Deixa eu buscar as casquinhas ali, rapidinho. Olha só. Lembram que eu falei com vocês a respeito do brilho? Quando que eu vou saber que a minha casquinha tá pronta? Quando ela estiver assim, ó. Toda embaçada, digamos assim. E aí nós vamos tirar. Olha aqui, o brilho que fica. Tá vendo? Fica bem brilhoso, mesmo, mesmo, mesmo. E na hora de sair, ela vai sair fácil, fácil, da forminha. Olha isso. Tá vendo o brilho? Tá? Que beleza. Beleza? Deixar esse aqui. Eu vou pegar o outro. Eu já tenho uma aqui com duas partes prontas pra gente começar a montar, então, o nosso pote. Pra montar o pote, pessoal. O que que eu vou fazer? Vou só aquecer ali. Que nós vamos precisar unir as duas laterais, as duas bandinhas, e cortar pra poder fazer o pote e depois a gente montar. Vou só aquecer uma faca aqui rapidinho pra vocês, pra gente. Pra eu não sair da presença de vocês, eu vou utilizar até uma vela mesmo. Só pra não... Pra não deixar vocês sozinhos. A gente vai improvisando. Aquecer aqui a faca, olha, uma faca, eu vou aquecê-la pra gente poder cortar e começar a montar o nosso pote. E aí, o recheio que vocês quiserem utilizar, fica a critério de vocês. Como eu disse, eu vou usar brownie e doce de leite, tá bom? Obrigada, Maria! Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se eu não conseguir responder a tempo agora, a tempo da live, eu respondo assim que a live terminar, tá bom? Olha, aí a gente vai passando. Já marquei aqui, ó. Como a faca tá quente, ela vai partir bem a nossa casquinha. Tirei a primeira. Deixa eu ver aqui. Meçam sempre, tá, gente? Pra que fiquem do mesmo tamanho. Isto! Olha, então cortei. Vou agora unir. Olha. E ainda mesmo assim o bando ficou um pouquinho mal que a outra. Nós vamos, então, unir o nosso ovo pra fazer o quê? O pote. É, como eu disse pra vocês, é um modelo um pouco diferente do que a gente tem o costume de utilizar, que é o ovo assim, a gente recheia e faz a decoração ou coloca o doce da preferência de cada um, tá? Como a faca ainda tá quente, eu vou utilizar o próprio calor da faca, ó, pra derreter o chocolate e unir as duas laterais. olha, uniu as duas laterais, tá? Nós vamos fazer agora a basezinha pra poder nosso ovo ficar em pé e conseguirmos fazer todo o processo de decoração dele, tá? Deixa aqui que eu vou pegar ali a basezinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para fazer a base, pessoal, eu peguei, olha, é o mesmo potinho que a gente usa para colocar os ovos, está vendo? E embalar. O que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de chocolate aqui dentro, levei para gelar, para cristalizar, na verdade. E agora a gente vai fazer a nossa base. Lembram dos ovinhos? Olha, já estão prontos. Vou desenformar aqui para vocês verem. Vou pegar um de cada modelo aqui para vocês verem os modelos que tem. Olha, está vendo o brilho que dá? Tem esse aqui que parece o lapidado, olha que bonitinho que ele é. Vocês podem fazer branco, colorido, pintar depois, usar brilho. Olha, está vendo? Olha o liso, que lindo. Dá para fazer várias texturas. Podem utilizar para decoração de ovo de pote, ovo de colher. Podem unir os dois. Podem unir os dois. Fica lindos. Deixa aqui que a gente vai utilizá-los também. Vou só derreter aqui rapidinho o chocolate. Lembrando, gente, está na descrição aí, tá? Do link aí da minha live, está aí na descrição. O link do meu grupo de WhatsApp. Vou disponibilizar lá para vocês a receita desse brownie que eu fiz para a gente poder colocar nesse ovo de pote. Além de outras receitas também, que eu gosto para poder utilizar nesse tipo de trabalho, tá? Tirar só essas raspinhas de chocolate que estão aqui. A basezinha para a gente colar o ovo. Derretir de novo lá o meu chocolate. E agora nós vamos colar. Para que ele fique em pé. Coloca aqui um pouquinho de chocolate. E pressiono, espero dar uma cristalizada. Rapidinho ele fica, olha. E eu tenho uma base com o meu ovo, olha só. Que bonitinho que ele fica. E aí? Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu colocar aqui o branco para derreter também. Pronto, bem firmezinho já. O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o brownie, tá? Brownie. Eu piquei ele, tá? Não esparelei, eu só piquei. E eu vou fazer o quê? Vou acomodar junto com doce de leite. Como eu disse para vocês, como eu gosto de brownie e gosto de doce de leite, eu estou fazendo esse aqui, brownie com doce de leite. Mas vocês aí podem fazer o recheio que vocês quiserem, podem utilizar fruta, desde que lembrando que com frutas a durabilidade dele é menor. É fazer e ir direto para o consumo, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de doce de leite só para firmar meu brownie. E aí eu vou ajeitando os pedacinhos, tá? Mais doce de leite. Mais brownie. Mais brownie. E aí eu vou finalizar com doce de leite aqui, na bordinha dele. Tá? Quantos dias? Olha, ele suporta bem dois dias, tá? Esse aqui suporta bem, você pode fazer com dois dias de antecedência, tá bom? Olha só. Tá firmezinho com a minha base. Tá aqui o meu potinho recheio, então, com o brownie e o doce de leite. E agora a gente vai partir para a decoração. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um pouco de cobertura também, de fracionado branco. Dá só uma derretida nele. Para a gente fazer um acabamento e começar a nossa decoração, tá? Vou dar um sacinho aqui. Esse tamanho aqui, gente, que eu estou utilizando, eu fiz da forminha de 250, tá? Mas vocês vão ver que no final ele pesa bem mesmo. Vou pegar uma outra... Vou pegar uma outra espátula aqui. Para a gente colocar. Um pouquinho de chocolate branco. Eu já sujei aqui tudo. Sempre faço isso, gente. Suje tudo. Vocês também sujam. Paulinho, eu tacava o queijo aí em cima. Não é, Paulinho? Dá para fazer, ó. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eu não sou fã de coisa muito, muito doce. E como esse brownie, ele tem um sabor bem forte mesmo de chocolate, O doce de leite, acaba que equilibra o sabor. Então, eu gosto dele, desse recheio, justamente por causa disso. E aqui em Minas, a gente tem muito doce de leite, muito bom mesmo. Que vale a pena a gente adquirir. E usar, principalmente. Olha, aqui, a gente faz como se fosse um drip, tá? Com chocolate branco. Vocês podem usar até o próprio doce de leite para fazer esse drip, tá? Olha. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. Bem bonitinho. Olha, gente. Recheio até em cima, tá? E agora a gente vai decorar a parte de cima e também a nossa lateral com os moldes que a gente fez. Para colar os moldes que nós fizemos em pasta americana, eu vou aproveitar o próprio chocolate branco, tá, gente? Para colar as pecinhas aqui. Passar um pouquinho. E a gente vai colar para vocês verem como vai ficar bonitinho isso aqui. Olha. Só ir colando para poder fazer uma cestinha bem bacana, tá? Gente, as estecas ajudam muito, 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 muito nessa hora, viu? A Lini, a Lini não, a Ana Paula também tem várias estequinhas aí que vocês podem estar adquirindo. Lá no site, a GMS, produtos de confeitaria. Ela tem essa forminha aqui, esse moldezinho e as formas que eu utilizei aqui, tá? Para vocês. Ó, eu só estou colando, tá, gente? Olha. Só colei, tá? Os moldezinhos para fazer uma decoração bacana. O ideal também, pessoal, é que vocês façam essas pecinhas um pouquinho antes. Meu nome é Thelma Aparecida. O meu WhatsApp está na descrição do vídeo aí, o link. Tá? É só você entrar na descrição aí que você acha aí o link do meu WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver se cabe aqui essa cenourinha. Acho que ela não vai caber. Acho que assim já está bom. E agora, a parte de cima, nós vamos colocar os ovinhos que fizemos. Eita! Eu tenho aqui também doces, óleo, que já estão prontinhos. Aí, gente, a decoração fica a critério de cada um, tá? Aí, vocês usam a criatividade de vocês na hora de decorar o seu ovinho. Vou colocar só mais um aqui, ó. Vou colocar uma cenourinha aqui, pra ficar bonitinho. Deixa eu ver. Olha, gente. Olha que lindo que fica. Diferente, bem bonito, trabalhado. Vocês podem valorizar muito o trabalho de vocês. Olha, pode fazer aqui, com o coelhinho, com a bundinha pra cima, as orelhinhas. Tem as forminhas também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se cabe. Deixa eu trocar aqui, quer ver? A gente troca a cenoura. Coloca as orelhinhas do coelhinho, olha. Troca a cenoura, coloca as orelhinhas do coelhinho, tá? Olha que bonitinho que fica. E pode usar aí a criatividade de vocês. Lembrando também, tá? O recheio, vocês podem utilizar o recheio da preferência de vocês. Podem colocar dentro o que vocês quiserem como recheio. Pode fazer a versão do ovo de colher de vocês, olha, de maneira diferente. Colocou numa embalagem bacana? Pode ser até aquelas de acetato, que no mercado elas têm sido mais baratas do que as outras bem trabalhadas. Que vai valorizar mais o quê? O seu produto, tá? E aí você tem aí um produto diferente, um produto bacana, que você pode customizar pra poder entregar algo bacana e bem legal pro seu cliente, tá? Olha que maravilha. A Simone tá colocando aí o link do meu grupo, tá, pessoal? Ela tá colocando aí o link do meu grupo. A receita do brownie eu vou deixar disponível lá pra vocês. algumas receitas também de outros tipos de recheios que vocês podem estar colocando dentro desse tipo de ovo. Eu também vou disponibilizar lá depois pra vocês também. O pessoal que tá entrando agora e que deseja fazer parte do VIP Members, tá? Tá tendo muita aula legal no VIP Members. A Simone também, se eu não me engano, ela colocou aí a descrição do link para o VIP Members, entra lá, gente. Tá tendo muita aula legal, muita coisa bacana, benefícios maravilhosos pra vocês que fazem parte aí do VIP Members também, tá? Então, essa foi aí a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Qualquer dúvida, tá aí na descrição da live. Só me chamar lá no meu grupo, mandar o WhatsApp. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Meu Instagram também tá aí. Desde já, eu agradeço a Aline pelo espaço aberto, a Ana Paula pelos produtos disponíveis, Simone, Tio Paulinho que tá aí dando suporte. Muitíssimo obrigado mesmo a todos vocês. Foi um prazer estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho pra vocês, tá? Então, um grande beijo, gente. E até a próxima.